Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Kenia Cardoso Bíssego, sou docente aqui do campus da Unesp de Jabuticabau e estou aqui para falar um pouquinho para vocês do livro Fisiologia Térmica de Vertebrados, que foi organizado por mim e pela minha colega e amiga Luciane Gargalhoni, sobre um assunto que aborda como os diferentes animais, incluindo os seres humanos, lidam com o seu ambiente térmico e como também lidam com diferentes tipos de estresse que tendem a alterar a sua temperatura corporal, como por exemplo, infecções, inflamações, falta de oxigênio e esse assunto, esses diversos aspectos foram abordados em diferentes capítulos que temos uma enorme gratidão pelos todos os nossos colaboradores das diferentes universidades públicas do Brasil, tanto as estaduais paulistas quanto de universidades federais de diversos estados do Brasil e incluindo também um colaborador do Canadá. Esse livro consta de 13 capítulos, sendo que o primeiro capítulo ele fala sobre a interferência térmica sobre a biologia do animal. O capítulo 2 ele consta de processos físicos de transferência de calor. O capítulo 3, uma comparação entre endotermia e ectotermia, as vantagens e desvantagens de cada um desses mecanismos de termorregulação. Capítulo 4 ele vai falar sobre controle neural da termorregulação e do 5 ao 9 nós temos cada um dos capítulos sobre os diferentes grupos de vertebrados, de peixes a mamíferos. O capítulo 10 ele consta de variações diárias da termorregulação, o capítulo 11 sobre as variações sazonais e o 12 e o 13 eles vão lidar sobre o aumento do regulado da temperatura corporal, que é a febre, e a queda regulada da temperatura corporal, que é a anabrexia. Eu e a professora Kenia a gente gostaria de agradecer todos os autores e esperamos que todos aproveitem o livro e utilizem da melhor forma possível. Agradecemos também o apoio da FAPESP e da Fundação Editora Unesp por ter possibilitado a realização desse trabalho. Esperamos que seja muito útil a todos e que esse assunto é aplicado a diferentes áreas de ciências biológicas, ciências da saúde e de produção animal. Então, muito obrigada e espero que aproveitem.